E aí beleza? Vamos fazer uma gravação aqui com a Zoom G1 4 com os presets aqui que eu fiz aqui baseado no JCM800 fazer um solo aqui do Rex Carroll do White Cross e a gente vai gravar aqui em tempo real eu não vou utilizar nenhuma equalização no canal de guitarra tá bem aqui o canal de guitarra e ele não tem nada, tá? aqui no final da cadeia tem alguns efeitos mas depois eu vou mostrar pra você como é que é isso aqui beleza? aqui pra adiantar eu já deixei a bateria e o baixo já pronto olha aí ó e a gente vai gravar a guitarra agora tá bom o volume da guitarra? tá, a gente vai fazer algumas dobras né? pra ficar mais cheio e vamos lá, gravando 3, 4 e aí 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 agora a gente vai colocar essa base pra esquerda tá totalmente pra esquerda e vamos tocar a mesma coisa só que pro outro lado agora certo? olha aí ó totalmente pro outro lado aí já vai começar a somar o negócio vamos lá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 olha aí como ficou vou botar aqui como L e R e esses dois aqui eu vou colocar como 0, 1 que foi o preset 0, 1 que eu utilizei aqui da pedaleira ok? 0, 1 e agora aqui eu tenho o volume geral dos dois eu vou gravar agora também mais outra base eu vou pegar isso aqui e vou duplicar tá? dei um CTRL D aqui vou botar isso aqui como pronto agora nessa base aqui deixa eu só tirar isso aqui pronto agora nesse canal aqui vou gravar um outro preset esse aqui é solo esse aqui é legal pra somar serão dois timbres pra base cada um dobrado o canal esse aqui tá legal a princípio parece que vai ficar misturado mas não vai vamos lá tá lá valendo 3, 4 outro canal e o solo é esse canal aqui as guitarras estão muito altas a gente vai só baixar um pouquinho e aí e aí Vamos lá, vamos fazer o solo. Vamos lá, vamos fazer o solo. Só a linha um marromeno, mas ficou bacaninha. Bora ver como ficou. Aí, para nivelar o volume da guitarra, eu coloco ele mais ou menos aqui. Dá uma olhada aqui no analisador de frequência. Pronto, mais ou menos nessa região aqui. As guitarras mais ou menos aqui. Obrigado. 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 Aí, para dar mais uma pressãozinha aqui no final da mix, esse efeito aqui é da IK Multimídia. É um console de masterização e ele vai fazer uma maquiagem no final aqui de toda a mix. Ele vai dar uma pressão a mais. Não é que ele vai alterar o que foi gravado. Ele vai manter a mesma característica, só que trazer um pouco mais de pressão no som geral. As guitarras, como você viu, foram gravadas de forma bem natural. Não teve nenhuma equalização em nenhum canal delas. Então, aqui vai ficar assim. Obrigado. 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 O harmônico não foi até o final, porque eu não dei a palhetada direito aqui, mas é só para fazer uma demonstração aqui para você. Você viu aí que o timbre ficou bacana, né? Tenho vários presets aqui. Esses presets da pedaleira, esse que eu gravei aqui foi o Lead 2. Uns presets que eu fiz aqui para Zoom G1, G1 For. Eu fiz por dupla, né? Tem a base. E para essa base tem esse solo. Você vê que tem uma diferença de volume entre eles, né? Porque a base está um pouquinho mais baixa e o solo também um pouco mais alto. Esse aqui também, ó. O preset ficou massa. Quando a gente sai de um solo e volta para baixo, parece assim que está menor, né? Mas na gravação ele funciona muito bem. E para a gente sai de um solo e volta para baixo, parece assim que está mais baixa e o solo e volta para baixo. Esses presets, do jeito que eles estão bem aqui, eu fiz ele naturalmente com a equalização geral da pedaleira toda zerada. Mas aqui eu dei uma diminuída um pouquinho mais nos agudos. Eu coloquei aqui com menos 15 para parar um pouquinho mais essa ponta de agudo, tá? Porque essa simulação do JCM800, ela realmente, de fato, naturalmente já tem essa característica. O amplificador já tem esses agudinhos, né? Por conta do alto-falante. Mas você ainda pode ter uma cortadinha a mais. Deixa eu colocar aqui, menos 20. Olha como já fica mais. 25. Mas ficou fechado demais, né? Aí você pode ajustar de acordo com o seu gosto, né? Porque cada pessoa tem a sua preferência, né? Alguns vão gostar de um pouco mais agudo. Às vezes o agudo ele vai fazer com que ela destaque um pouco mais na mix, né? Mais na gravação. Esse pacote tá baratinho. Só 47 reais um pacote aí que eu fiz com muito carinho, com muito cuidado para deixar um pacote de presets aí que você vai poder usar aí de forma bem tranquila, sem muita preocupação. Eu sei que fazer preset, fazer um timbre não é algo tão simples. Algumas pessoas realmente têm essa dificuldade. Então, para facilitar, para dar um norte, né? Já para deixar na cara do gol, esse pacote de presets aí para você configurar a sua pedaleira de forma bem bacana. Você pode colocar esses presets na sua pedaleira pelo Zoom Guitar Lab, caso a sua pedaleira seja a G1 4, igual essa minha aqui, sem o pedal de expressão. Caso a sua seja com o pedal de expressão, ou seja, a Zoom G1 X4, eu forneço também, lá dentro do pacote, um PDF para você fazer a programação manual. Demora um pouquinho mais, não é tão instantâneo como arrastar o arquivo para dentro, né? Mas manualmente você vai poder programar colocando os dados direitinho e você vai ter essa mesma qualidade aí para você tocar em linha, tocar ao vivo. Já pode plugar direto a linha lá no PA para colocar o seu canal da guitarra todo em flat, que vai ficar bem legal. Você comprando o pacote do JCM 800, você vai ter um desconto especial aí na hora do pagamento, você vai poder, de forma opcional, escolher também o pacote do Bogner. Ele vai estar por praticamente a metade do preço, mas essa oferta só aparece lá na hora que você está comprando aqui o pacote do JCM 800, tá? Vai ter essa oferta lá do Bogner por R$27, é praticamente a metade do preço desse daqui, beleza? Um grande abraço, clica no link, aproveita que depois dessa oferta eu vou tirar. Um abração, valeu!